Olá galera, aqui é o Fielo Cunitiano trazendo uma bomba pra você. A diretoria de São Paulo acaba de anunciar que Fernando Diniz e Raí estão fora do São Paulo. Hoje à tarde será definida a saída de Raí e Fernando Diniz. E pra encerrar, mais uma notícia rápida aqui pra você. Corinthians demonstra otimismo em renovar o contrato de Casares e Roteiro. Tomara que renove mesmo, né? Eles merecem ficar, tem jogado bem no Corinthians. E então essa notícia é pra vocês aí, meninas do Morumbi. Diniz e Raí não fazem mais parte do São Paulo. Hoje à tarde a diretoria já estará anunciando a saída dos dois, né? Isso acabou de ser no G1. Então se inscreva, dê o seu like, compartilhe. Você que gosta de futebol, você que é corintiano, você que é de outra torcida também, pode vir aqui no canal, se inscrever, compartilhar, brincar. Eu não ligo. E vamos lá, galera. E vai Corinthians. Quarta-feira a gente traz de volta aí todos os detalhes do jogo Corinthians e Ceará pra você, né? E qualquer novidade a respeito aí da saída de Diniz, a gente vai estar trazendo aqui no canal pra você. Se inscreva, dê o seu like e compartilhe o vídeo. Valeu, galera!